Olá, meus amores geminianos e geminianas, os meninos e meninas de aquário, tudo bem com vocês? Eu espero que cada dia melhor. Essas são energias gerais para milhares de geminianos, de aquarianos, e se você quer uma consulta personalizada com sua data, hora de nascimento, acesse o nosso WhatsApp, vamos conversar, né? Chegando agora no nosso canal, inscreva-se, aperta o sininho e diz lá nos comentários, eu quero participar, porque todos os meses tem duas consultas gratuitas, e quem sabe esse mês será você. Lá vamos nós? Vamos lá. Combinação entre gêmeos e aquário. Bom, gêmeos é regido por mercúrio, que é o signo da comunicação, da criatividade, e aquário é regido por urano, o planeta diferentão. Então, aquarianos são excêntricos e originais. Esses dois têm uma veia intelectual muito apurada, que será a maior responsável pela estabilidade e pela harmonia desse casal. No namoro, ambos admirarão a natureza intelectual um do outro e poderão passar a noite inteira conversando. Mas vamos ver como que fica? A combinação entre eles. Pensamos em signos que são extremamente parecidos. Ambos têm características principais, como a extravagância, a curiosidade e o bom senso de humor. Os mesmos interesses, pontos de vistas e até mesmo o tipo de vida social são muito positivos para a compatibilidade desses dois signos. Na verdade, não é exagero dizer que gêmeos e aquário têm também até os mesmos amigos e inimigos. Por isso, se aparecer algum problema, afinal, nenhum relacionamento é livre disso, né? Especialmente vindos de algumas diferenças, nenhuma vai atrapalhar esse romance. Pelo contrário, altos e baixos e as constantes mudanças de humor que os nativos de gêmeo e aquário costumam ter não afetarão o relacionamento. Eles combinam muito bem. É uma loucura, porque um compreende bem a loucura do outro. Então, tranquilo, a vida desse casal vai ser uma beleza. Aquário tem uma personalidade idealista e adora se engajar nas causas sociais, de animais, de tudo. E gêmeos vai querer acompanhar, porque é comunicativo e vai ser muito importante para complementar esse idealismo. O único, porém, para essas pessoas normais, mas talvez não seja para eles, é que gêmeos e aquário estarão tão interessados na intelectualidade um do outro, que pode não sobrar tempo para o namoro propriamente dito. Eles odeiam possessividade, crises de ciúmes, então ambos têm uma necessidade de liberdade e esse casal respeita muito. O engraçado é que ambos gostam de viver no próprio mundo por um tempo e se afastam, mas quando essa fase passa, eles voltam como se nada tivesse acontecido. Isso porque, enquanto aquário estiver correndo atrás dos seus desejos individuais, gêmeos estarão aproveitando da sua liberdade. Agora, eles têm uma maneira tão desapegada que é difícil se entregar por completo. Estranho isso, né? O relacionamento entre eles é fortalecido por conta dessas características, né? A imprevisibilidade geminiana encanta os aquarianos. O casal de gêmeos com aquário pode vir a ter problemas um com o outro devido ao ciúme ou possessividade, dependendo do ascendente de cada um, né? Mas o relacionamento deles no geral é ligado ao campo das ideias, da comunicação. E se não der certo, mas vão se tornar bons amigos. Não brigam não, viu? A comunicação entre eles é muito tranquila. Eles são cheios de ideias e assim, sabe? Tem tudo mesmo. A conversa flui, principalmente no campo intelectual. Falam de viagem, de filme, de tudo. É um casal impressionante. O beijo entre eles é muito criativo. Eles adoram inovar, é uma surpresa a cada dia. E o aquário vai fazer tudo para tirar o geminiano do mau humor e da rotina. O sexo deles não há desânimo ou rotina. Eles adoram. Não há limites para os desejos e fantasias sexuais. Na verdade, algumas podem acabar sendo tabu para pessoas normais, mas para eles, não. Desse modo, né? Não tem frescura. e aqui a coisa não tem mente fechada. Então, assim, é emoção para mais de metro. Tem alguém aí que forma esse casal? Me conta, deixa aí nos comentários. Super beijo, gratidão, gratidão, gratidão.